Olá, vamos ver, mãozinha. Aquelas, começou eu aqui falando mãozinha. Oi, tudo bom? Vamos ver se tá dando certo, bora testar. Parece a mãozinha, amor. Já abrimos outra, essa aqui já é outra. Já estamos em outra. É, vamos ver se vai, voltou. Amor, eu vou pintando aqui pra você, tá, meu bem? Vou pintando aqui pra você. Pode deixar. Agora é só pegar o lápis, tudo bom. Tudo bueno? Gente, eu não sei, eu até mostrei pra vocês na outra, mas tinha travado tanto que não mostrava. Ó. Deixa eu ver a foto, ó. Offers da minha internet. Ó. Ping 1, oh, meu Deus. Ping 1, ó. 367 de download. 162 de upload. Tipo, não era pra travar nunca. Mas eu não acho que foi a internet, não. Acho que é algum erro no... No servidor aí. No YouTube. É. Voltamos à nossa programação normal. Sim. Assim esperamos, né? Enfim. É isso mesmo, gente. Uma internet falhando, caindo. Mas que não tá caindo. Eu não posso nem culpar a Vivo. Tem algum erro aí? De sistema. X-tema. Ah, eu já nem discuto mais. Quando você mostra o Instagram. Ou o WhatsApp da Odete. Você vê que eu nem pergunto mais quem é. Curtiram? Como é que ficou a boquita? Suave, suavezita. Tá? Agora a gente vai dar um pouquinho mais de... Semblante pra ela. Porque a gente vai pegar o 1033. Tá? A gente vai pegar o 1033. Três. Ó lá. E a gente vai fazer assim, ó. Vamos puxar a pilhinha. Partiu likes novamente, pessoal. Vocês deram o momento de dar dois likes no vídeo. Olha que que é maravilha. Por que não? Não é mesmo? Uma live antiga e nessa. Ó lá. Tá vendo? Essa aqui é aquela cor que a gente não usa a sombra do rosto. Olha como ela é bem intensa. Que da hora, amor. Deus disse que ficou linda essa boca, viu, amor? Ê, que bom. Ficou feliz. Vani tá destruindo ali o celular dela? Tô, não. Pra ver se quebra, né, gente? Porque a gente tá com muito dinheiro no banco pra comprar outro. Para de graça, palhaço. Olha só. Eu não, meu bem. Se você ficar sem celular... Olha aqui, amor. Eu tô deixando... Minha vida continua. Tô deixando aqui, ó. Olha que lindo. Olha. Vira assim. Só pra vocês entenderem esse assunto, tá, gente? Porque recentemente a Vanessa quebrou o celular dela. Ela tá usando o meu. Tá? O meu reserva. Então... E ela tá lhe dando uma surra no celular. Não, não. Só tô equilibrando ele pra ficar bonitinho. É, então. É bonito ele... Eu juro que eu não tô batendo. Bonito é ele inteiro. Pra mim. Ele fica lindo quando ele dá inteiro. Belíssimo, belíssimo. Lindo de bonito. Olha a capa. Deixa eu mostrar a capa. Coloquei no seu celular. Minha capa androide. Aqui, ó. Eu tive que colocar uma capa assim, ó. Ele tem a capa atrás. E uma capa na frente. Tá vendo, ó. Ele é um sanduíche de capa. Pra tentar garantir que o celular vai ficar inteiro daqui pra mais, pelo menos, um ano. A gente tem fé. Na vida. Essa capa é ótima, por sinal. Melhor coisa, gente. Recomendo. Se estipular de vocês. Ela tá falando. Bom que damos dois likes. Porque tá maravilhoso. Ei. Ela dá um pouquinho de bolha essa capa, né, vida? Dá um pouquinho, na verdade. Mas tá bom. Mas com a tela acesa você quase não vê. É o celular equilibrista. Vai e não cai. Exato. Olha lá. Agora a gente vai pegar o 943. Ó. Gente, que cor, hein? Que cor de cabelo, hein, meninas? Certo? Certíssimo. E agora a gente vai pegar o 946. Vamos puxar um fio ou outro perdido. Que é só pra trazer mais informação pra essa sobrancelha. Certo? Vamos pegar o branco aqui e fazer o arremate. Vamos pegar o 914. Pra também fazer o arremate aqui do brilho. Principalmente aqui, ó. As regiões altas. Vamos voltar com 1093. Pra fazer um acabamentinho. Nas áreas de sombra. Principalmente. E. Eu, Vinícius. Gosto de uma sobrancelha um pouquinho maior. Então eu vou pegar o marrom. Que é o 946. E vou puxar uns fiozinhos mais longos, tá? Fiz aqui do. Do padrão da ilustração. Mas eu gosto de uma sobrancelha. Não gosto de uma sobrancelha taturana, sabe? Mas eu gosto de uma sobrancelha um pouco mais. Mais assim, mais. Gosto pessoal, né? Sim, amor. Então, ó. Puxar uns fiozinhos extra. Olha lá. Voltar com. O 943. Vou puxar uns fiozinhos extras. Certo? Certo, amor. Belíssimo, meu bem. Perfeito. Agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar o 10. Dá tempo ainda? Dá. A gente vai pegar o 1033, ó. 1033. E vamos fazer assim, ó. Vocês sabem que quase não gasta a ponta do lápis, tá? Uma camada leve. Bem de leve, não é bom. Exato. Por toda a mecha, ó. Certo? Foi. Agora, ó. A gente vai dividir essas mechas, ó. Colocando mais pressão nesse mesmo lápis, ó. Vamos dividir as mechinhas, ó. Silvana Zelli voltou. Oi, Silvana Zelli. Oi, Silvana Zelli. Shortinho. Agora. Peraí que tô pegando, tá? Ué, gente. Cadê o lápis? Achei. Peraí, tá, gente. Tô procurando uma cor específica. Eu não tô achando. Acontece, acontece. É assim, ó, amor. Agora, ó. A gente vai usar... O 945, tá? E aí, ó. A gente vai começar a puxar uns fiozinhos. Olha lá. Das áreas médias, tá, ó. Esses fiozinhos vão ser de sombras médias. Cansa a mão? Cansa a mão? Cansa um pouquinho. Cansa, amor. Cansa um pouquinho. Os policromos eram mais fáceis. Na verdade, assim, um policromo seria mais econômico, né? Aham, tá. Dá pra achar cores... É, dá pra achar cores próximas. Não, policromo, você usa de folha. Pra quem tem. Olha lá. Tá? Que lindeza. E aí, que bom. Aí. Agora a gente vai pegar o 941. Tá? 941. E, ó. Vamos fazer a raiz. Ó. Eu adoro, achei que eu não faz isso. O quê? Olha. O que ele faz? Olha aqui, apoiado aonde. Ah, tá. Sempre apoiado em algum lugar, né? Sempre. Ele adora o travesseiro. Oh, menino, viu? Olha lá, gente. Fazer a parte mais escura com o 941. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar de volta o 1033. E vou esticar um pouquinho da sombra, ó. Tá? Porque ele é uma cor intermediária. Então, por sua vez, ele não vai me atrapalhar. Olha o fio do brisma. Quem disse que não dá pra fazer? Lógico que dá. Assim, é um pouco mais elevado o valor pra fazer? É. Mas, assim... Se eu tiver um lápis extra, por que não, né, Roma? Exato. No menos o meio lápis, talvez, vá nesse cabelo. Impossível não é. O meio lápis vai nesse cabelo, talvez. O meio lápis vai nesse cabelo, mas... Agora... Agora... Angels e... Tem o role. É King, né? Que eu gostei. É, são Kingels. Kingels. Tem o Tangerina, que é aquele redondinho ali. Esse daqui, ó. O Tangerina. Esse daqui é aquele Black, do olho estufadinho. Esse daqui é aquele que eu esqueci o nome, que tem o crâniozinho pra fora. Esse daqui é um Ryukin. Não, esse não é um Ryukin. Esse é um Ryukin. Esse é Ryukin. Não. Esse daqui também é crânio. Esse é Ryukin. Tem um Ryukin. Por aí vai. Agora, gente... A gente vai fazer o seguinte. Sim, tem o vício em peixes, né? É mais uma coisa que o Tio Ryukin tem vício. Não é, amor? Pois é. Amo peixes. Ó, agora a gente vai usar o 1034, tá? Mostrei pra vocês antes de eu colocar aqui no alongador, hein? Então, vamos pegar o 1034 e... Definir as luzes, ó. Ai, meu Deus. Subra a pontinha. Olha lá. Ficou lindo, hein, menina? Ficou bonito, né? Uhum. Olha lá. E agora o que a gente faz? A gente volta com o 941. E aí com o 941, ó. A gente aplica mais sombra. Porque pouca sombra é bobagem. Vem aqui, ó. E mais sombrinha, tá? Aí, ó. É o que vocês vão observar. Vai sobrar umas mechas muito em destaque. Tipo essa daqui, ó. Tá bem em destaque. Daqui tá bem em destaque. Vou pegar o 914, ó. Olha lá. Ai, que lindo. Defini elas ainda mais, entendeu? Uhum. Como se fosse luzes mesmo, ó. Aqui também, ó. E agora o que a gente faz? Senta e chora porque quebrou a pão. Vou pegar o 1033 de volta. Ai, ok. Fazer acabamentos. Onde eu acho que precisa. Ai, aí eu olho mesmo. Vini, você tinha separado essas cores antes? O pessoal sempre tem essa dúvida. Gente, tem lives que eu programo, tá? Daqui eu não programei nada, não. Tô meio que fazendo no feeling. Tanto que vocês veem que eu tava procurando cor, né? É quase sempre assim, amor. Fala a verdade. É quase sempre assim. Quase sempre no feeling. É, eu uso o material tal, tal, tal. É, porque não... Porque não... Já falei que eu gosto de liberdade, né? Libertado. Ó, 945. E aí a gente vai fazer onde a gente achar que tá faltando sombra. Onde a gente achar que tá faltando fio, a gente definir um pouco mais, ó. Vou puxar um fiozinho aqui, ó. Aqui também, ó. Monique de Moraes, boa noite. Monique de Moraes, boa noite. Gente, pra quem chegou agora, não tá entendendo nada. A gente fez a boca, a gente fez o nariz na outra live que teve hoje mesmo. Só que antes da internet dá ruim, né? Antes do YouTube dá ruim. E a gente voltou nesse pra continuar a sobrancelha e o cabelo, né, vida? Sim. Sim. E aí, gente, é meio que assim. E voltando com as cores... Ó, vou pegar de volta lá o 1034. A primeira cor de base você usou qual, amor? A primeira de base foi o laranja, o laranja mineral que a gente tinha usado na pele. Ai, o mineral é assim, não é que é lindo. Ó lá. Que divino, né? Que divino. Corteirão. Corteirão. Ó, de novo, ó. Vou usar o 1033. Ó lá. É essa cor que eu usei, o Janice. Com a mão bem leve, ó. Janice é muito engraçado, né? Porque sempre parece que não vai dar em nada, né? E acha, amor? Ah, quando você faz assim, ó a diferença dessa mecha. Se diz que é essa mecha, vai virar essa mecha? Por esse lado, realmente faz sentido. A gente escurece, vem as divisões, tá vendo? Antes de fazer o fio a fio, eu preencho, ó. Ó lá. Tá vendo só? Aí vem o... Agora você tá vindo direto com o 945, ó. Começa a puxar uns fios, ó. Aí pro pessoal aí que falava assim, Ah, eu tenho preguiça de usar muita cor. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Ó. Muita gente pegaria o 945, ó. Aplicaria a sombra. Olha como dá a diferença dessa cor pra essa. Sabe por quê? Tá faltando uma cor neutralizadora. Neutralizadora. O que que vai neutralizar? O 941. Ó. Certo? Posso crescer bem aqui, que aqui é a raiz, ó. E tá por baixo, né, desse outro fio. Então, ó. Já deu uma neutralizada. Aí o que que vai neutralizar mais ainda? Aqui tá bem puxado pro vermelho. Aqui já tá mais pro cobre, tá vendo? Sim. Por quê? Tá faltando cores mais amareladas. Tá? Então, aqui eu já vou fazer diferente, ó. Vou pegar o 914 e vou definir o brilho primeiro. Pra garantir que eu não vou perder esses fios de brilho que eu quero aqui. Sempre tem uma pessoa que fala, ah, é muita cor, não tem pra quê. Tem sim, tá? Tem sim, minha mola. Ó, vou pegar o 1034. E aí com o 1034, ó. Ah, eu esqueci que esse afirmador não vai apontar, porque a ponta tá quebrada aqui dentro. Tá, amor? Uhum. Eu tô usando o outro. Não, mas é legal. Legal. Ó lá. Vou pegar o 1034, ó. Muito. Ó lá, agora como já neutralizou. E agora sim, eu posso voltar com o meu 945, ó. Ele disse que está boa, que aperta, que está lindíssimo. Ê, que bom. Ó lá. Você viu a nota aqui babada? Sim, né? Aí eu vou voltar com o meu 941. Peraí que eu tenho que apontar ele, que ele tem que ter uma ponta ridícula de cor. Ó lá, eu vou tacar o meu 941, ó. E vou fazer acabamento em volta dessas mechas, ó. Vini, mas essa cor não é muito escura? É. Exatamente, por isso que eu vou usar ela pra fazer os acabamentos. Porque fica mais perto de um traçado. Só que eu não vou fazer em tudo, tá? Angria, boa noite. Oi, Angria. Chegou atrasadinho, a gente falou que vai assistir não gravar, vai. Que bom, amiga. Ô, meu Deus. Tem dois vídeos, tá? Tem esse e tem o anterior a esse, porque a internet deu um erro aí. Se voltamos aí, é a parte 2. Exato. Aí agora, gente, ó, eu vou pegar mais uma cor aqui. Tá dizendo pra você que lindo, amor, parabéns. Obrigado. Ó, a gente vai pegar o 947, tá? Que não tinha sido utilizado ainda. E eu vou puxar um pouquinho de fio aqui, ó. Porque essa área lá tem mais sombra. Posso até fazer uma delineadinha, ó. Ó. Logística é uma rasa de cor de cabelo. Yay, obrigado, amigo. Ó lá. Agora sim, posso até dar um pouquinho de toque. Aqui, ó. Se eu quiser. Tá, ó. Só pra dar mais sentido de fio. Prontinho. Pegar meu cream. Definir de volta, ó. Alguns fios de luz que eu quero, ó. Se a gente faz isso com branco. Se a gente faz isso com estilete. Voltar com meu 1034. Nossa, esse 1034 tá estranho. Tá, né, Brita? Tá delícia. Mas já tá na hora de lavar. Tá nada. Acho que não. Tá tão baixinho. Não, não. E tá leve também. Não tá pesado, não. Só que sou sistemático, né? Eu sei, meu. Mas acredite. Confia com. Ó lá. E aí, basicamente, é isso, gente. Olha, conseguimos acabar a tempo. Ainda tem 5 minutos pra finalizar a live. Que lindo, mano. Mas... Isso que deu erro na internet, né? Mas, ó. Pois é. Acho que dá pra entender bem aí, né? A ideia. Esquece que é só mexer na câmera. Câmera da nebinha. Pronto. Ai, socorro. Acho que deu agora. Pois muito bem. Vamos dar um zoom no... Eu arrumo ele o foquito. Eu vou ter que dar bastante zoom pra arrumar o foco. Aí depois eu tiro o zoom. Tá belíssimo, mano. Ó lá. Deixa eu apagar um pouco de luz que tá estourado. Hum. Ó lá. De novo aquela mesma coisa que a gente fez ontem, com luz amarela. Luz branca. E a luz corrigida. Tem muito da luz branca. Gosto bastante com a luz amarela. Amarela? É, ó. O que você gosta de contraste, né? Essa é amarela. Branca. Que é fria, né? E a luz corrigida. Que seria, tipo, a luz certa. Simara colocou ali. Perfeito. Ai, não falta a luz. Tá melhor. A câmera parte de qualidade. Quem colocou perfeito? Silmara, amor. Obrigado, Silmara. Cara. Curtiram? Gostaram? Então, assim, ó. Não é impossível de fazer. Muito pelo contrário. É bem possível. Tá? Vejo muita gente ainda falando. Ai, eu não consigo. Por que eu não tenho dom? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo outro? Tem que ter força de vontade, tá, gente? Dom vocês deixam aí pros... Pras histórias em quadrinho. Tá? Ou deixa aí pros religiosos. Lentíssima. A Elenicina colocou ali. Pra gente que é artista tem que ter força de vontade. Porque Dom também, meu filho, não faz colorido nenhum, tá? Tem muita gente aí que falava que nunca ia fazer realismo. Hoje faz. Tem muita gente que diria que nunca ia colorir. Hoje colore horrores. Tem muita gente que diz que nunca dirigiria. E hoje dirige. Então, assim. O negócio é ter força de vontade. Tá? Eu acho que a imagem... O não já tem em busca do sim, né? É, o não já tem em busca do sim. Eu acho que a cor não tá tão certinha. Acho que é assim, talvez. Sei lá. Bom, enfim. Obrigado, gente. É, João. Mas você vê que tem paciência pra fazer o cabelo. Olha o resultado que dá. Olha como o cabelo tem um caimento, assim, bonito. Uma maciez, uma coisa assim. Uma hidratação, sabe? Mara, Mara, Mara. O fim das contas duplas. Exatamente. Tcherto. Amanhã a gente tá de volta às 18h30. Horário de São Paulo. Horário de Brasília. Como queiram. A gente tá em São Paulo. Então, falo horário de São Paulo, né? Eu e o Vânia estamos em São Paulo. Sim. Então, amanhã às 18h30. Lembrando sempre que vocês são grandes artistas. Tchovini confia e acredita demais em vocês. Então, confiem e acreditem também. Eu não sei do site também, amor. Oi, sou nova aqui. Descobri o canal ontem. Estou amando. Seus coletivos são incríveis. Obrigado, Emily Machado. Seja bem-vinda sempre. Temos live todos os dias. Segunda, sexta, às 18h30. Às 18h30. Segunda, sexta, às 18h30. Quinta-feira temos o saque. Quinta-feira tem o saque. É só enviar essa imagem. A gente trata ela com bastante carinho aí, né, vida? Sim. Linda, obrigado. Eva, Josi, Choão, Toso, Elaine, Silmara. Quem mais? E tem gente, hein? Tânia Mizrahi. Eva, Luiz do Fatma. Munique Moraes. Odete. Elane Cristina. Silvana Zelli. Regina, gente. Josi Araújo. Estou muito feliz que voltou a poder participar. Bá, a Márcia. Tá? Sejam todos muito bem-vindos sempre. A Dila. Enfim. Desculpem aí pelo erro do YouTube. Sei lá o que tá acontecendo. Daiane, obrigado. A Dila Teixeira. Enfim, gente. Muito obrigado. Lembre sempre que vocês são grandes artistas. Tio Vini confia demais em vocês. Sara, obrigado. Confiem também. Se alguém tentar acusentar a vida de vocês, faz o quê? Faz o quê? Mostre cor pra eles, tá bom? Se alguém tentar acusentar a sua vida, sempre mostre cor pra eles. Com certeza vão se surpreender. Se não se surpreenderem, ao menos vão acompanhar a sua evolução. E nada, mas nada melhor do que evoluir. Que continuemos evoluindo sempre, sempre. Ó lá, ó. Ó lá. Mostra em cor. Certíssimo, é beleza do fato, mano. É isso, gente. Lembrando sempre, este é o Instagram pra você me seguir. E este daqui é o Pix, caso você queira ajudar o canal. Lembrando que todo o conteúdo do canal continua sendo gratuito, tá? Então aqui é só chegar, pegar seus lápis de cor e se jogar e ser feliz com cor. Tchau! Super beijo pra todo mundo. Lembrando mais uma vez, usamos este livro, este lápis. Quiser me acompanhar, o Instagram é esse, arroba Vinicius ou Marques. Quiser ajudar o canal, o Pix é aqui o meu e-mail, magvini37, arroba gmail.com. Ou pode ajudar diretamente aí no superchat, sempre em qualquer live. Certo? É isso. Super beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. E a gente espera vocês 18h30 amanhã pra gente continuar colorindo e se divertindo. Juntos! E agora, Tio Vini, Tia Vani e Tio Toso aí nos comentários pertinho de vocês. Vamos embora. Mas amanhã a gente tá de volta às 18h30, horário de São Paulo. Falou! Vem cá, mosca, vou embora. Falou! Muita gratidão ter vocês por aqui. Amo! Fiquem com Deus e... Até quando? Até amanhã às 18h30. Fui! Obrigado por ir, Mark! Agora eu vou embora. Fui! 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 Obrigado.